E hoje, como é que está a situação lá na Rússia e na Ucrânia? Porque a gente está falando em Copa do Mundo, teve eleições aqui no Brasil, e a gente meio que parece que deu uma esfriada, pelo menos dando notícias que chegam aqui para o Brasil, para os brasileiros. Como é que está a situação atual, atualizada na Rússia e Ucrânia? Bom, a gente está num momento bastante delicado da guerra, nos últimos semanas, talvez meses, pouco, dois meses, o Putin tem subido o tom, falado sobre o uso de armas atômicas, isso é uma preocupação para todo mundo. Ele tem sofrido derrotas enormes de território, de espaço, ele está perdendo, ele está em recuo, ele trouxe uma mobilização em massa da população, obrigando os soldados a lutarem, isso teve várias repercussões internas dentro da Rússia, desde apoio, desde pessoas tentando fugir do país porque não querem lutar, enfim, um monte de coisa aconteceu. Ele continua perdendo, perdeu o Kerson recentemente, que é um lugar estratégico próximo à Crimeia, que é o ponto mais importante para os russos, porque é o acesso ao mar deles. E, assim, está todo mundo tentando ver se essa reação russa de mobilizar mais soldados vai ter efeito ou não. A logística russa, a capacidade de ter armas, de entregar soldados treinados, dispostos e motivados a lutar, não está tendo efeito, eles continuam perdendo. Os russos têm recorrido a bombardeios de cidades, de civis tão mais violentos, têm usado drones iranianos, suicidas, têm juntado milícias, mercenários de outros lugares para lutar lá dentro. Tem um monte de coisas acontecendo, mas isso não está traduzindo em vitória para os russos. E a grande preocupação é essa, quanto mais os russos perdem, quanto mais o Putin se sente derrotado, mais ele precisa demonstrar força e a única ferramenta que sobra para ele é a bomba atômica. E essa é uma grande preocupação. A gente continua sem zona de acordo, sem espaço para a diplomacia. Não tem nada que possa ser cogitado de nenhum dos dois lados que resultaria num fim do conflito. Não chegamos nesse ponto, quando você fala em conflitos internacionais, e eu estudei isso, a gente fala do conflito estar maduro para a resolução. Mais ou menos que nem uma briga de um casal que ficam discutindo num divórcio e o divórcio não acaba, você fala, mas por que? Você não deu o que ela quer? Não, porque não é isso, não é mais sobre alguma coisa. É sobre as pessoas conseguirem terem chegado num momento e falarem assim, eu não quero mais brigar, vale mais a pena não brigar. E tem um momento de maturidade disso. E com conflitos são iguais. Então, esse conflito não chegou nem perto da maturidade para uma solução, uma resolução. Eu não vejo a gente chegando perto dele, a gente tem que acompanhar e ficar atento para ver o que vai acontecer, as respostas do Putin, como ele vai reagir. Também prestar atenção no que é as sanções, enfim, as outras situações internas, políticas da Rússia, como que elas afetam a ditadura e o poder do Putin e a economia da Rússia com as sanções. Eu não vejo que a guerra vai chegar num desfecho, a não ser que a gente tenha um episódio extraordinário, como o uso de uma bomba atômica. Aí nós entramos num outro cenário, num outro capítulo, tudo muda. Que aí vai mudar todo o cenário, né? É, outros países vão entrar, vão ter discussões muito sérias, vão ter repercussões grandiosas no mundo. É cruzar uma linha, assim... Deve durar anos, professor, essa guerra, você acha, esse conflito ainda? Provavelmente, se a gente olhar para quando os russos invadiram a Crimeia e depois iniciaram o confronto no leste da Ucrânia, isso faz muito, já são vários anos desse combate. E ele continua acontecendo, que as pessoas... Ah, não era uma guerra inteira, tal, não era o país em todo. Nem estava todo mundo prestando atenção naquilo. Mas já está durando um tempão e deve durar mais. E essas sanções dos Estados Unidos, OTAN, enfim, não está adiantando? Não consegue parar a Rússia? O que pode ser feito a mais disso? Olha, as sanções econômicas, elas não são mísseis. Então, elas não vão lá e causam uma destruição imediata. A Rússia é um país grande, um país com muita riqueza natural, com muita capacidade de produzir alimentos. Então, os russos conseguem se manter. Eles têm dinheiro da energia, que o custo da energia subiu por causa da guerra. O gás natural, né? Isso, que é importantíssimo para ele. Ah, tá bom, ele perdeu a venda para a Europa. Mas ele está vendendo para outros lugares. E a um preço muito mais alto, porque o gás subiu. Então, ele está ganhando dinheiro com o petróleo e com o gás. O preço do petróleo e do gás cresceram por causa da guerra. Então, a maior commodity, as maiores commodities que ele tem, ele saiu beneficiado. Aí você tem... Tá bom, as sanções, elas impedem da Rússia ter acesso a bens, produtos, tecnologia, uma série de coisas do Ocidente. As importações russas, o que os russos importavam, despencou, acabou. Porque você não pode comprar de lugar nenhum. Isso tem efeitos específicos em certos setores da economia russa. Produção de automóveis, aviões, tudo que é tecnologia. Sei lá, produção de automóveis caiu 90%. Tem números, assim, chocantes. Mas isso vai levar tempo para afetar a economia da Rússia. A gente assistiu aqui no Brasil anos e anos de gestão econômica catastrófica e não implodiu de um dia para o outro. Demorou uma década com certas políticas econômicas falaciosas, testadas empiricamente no mundo inteiro, que dariam em catástrofe para vir a catástrofe. A gente demorou 10 anos aqui no Brasil para assistir essas catástrofes. Então, isso vai demorar muito tempo para... Não é uma política de curto prazo e não é uma política que ela visa parar a guerra. Ela visa punir, porque ele não pode sair ileso. Você tem que fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. É isso mesmo? Então, beleza, está liberado. Pode sair invadindo o país que não acontece nada com você. Não, alguma coisa tem que acontecer. Ah, mas essa alguma coisa é o quê? Bom, ou a gente vai lá e invade o país, declara a guerra ou a gente faz sanções econômicas. Para dar uma resposta para o mundo. Opa, estamos fazendo alguma coisa, né? Isso, para o mundo, para aquele país, para punir, entendeu? Mas, assim, não é um negócio que vai acabar. Vai afetar a elite russa? Está sendo afetada? Está. Não consegue usar o cartão, não consegue usar aquilo, não consegue comprar não sei o quê, não consegue viajar. Tem um monte de coisa acontecendo com essas pessoas. Elas vão ficar incomodadas? Vão. Vão entender em algum momento que é culpa do Putin? Vão. Vão estar dispostas a morrer por isso, arriscar a sua vida? Aí é outra história. Ou vão ter que se adequar, se adaptar e viver dentro daquela nova realidade, né? Porque morrer, não sei se eu quero. Então, melhor eu viver assim do que não ter isso. Mas tem uma série de coisas acontecendo, né? Esse movimento do Putin, dado as sanções também, fez a economia russa ou o governo russo tomar posse de grande parte do setor privado, de controlar, centralizar a economia. Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas que a gente sabe que são receitas de catástrofe econômica. Mas, óbvio, né? A gente tem que sempre colocar em perspectiva que esses países muito grandes, eles não colapsam assim. Porque o efeito do colapso de um país muito grande é gigantesco no sistema inteiro. E quando isso acontece, são crises muito sérias. A Rússia está mais isolada, está mais fechada. A moeda russa, no começo, se valorizou ao invés de se desvalorizar. Parte porque não existe mais importação. Se não existe importação, não tem porque você não vai comprar dólar. Se você não está comprando dólar, então o que está acontecendo com o preço do dólar? Está caindo em relação à moeda local. O governo ainda colocou uma série de restrições para compra de dinheiro com medo que todo mundo fosse comprar dólar quando começou a guerra e as sanções. Então, a moeda local, o rublo russo, se valorizou. Mas, claro que essa valorização vai chegar uma hora que ela não vai ter sentido. Porque você não tem valor econômico por trás daquilo real que faça aquela moeda valer aquilo que ela está valendo. Os russos estão tentando impor comércio e negociações usando a sua moeda. Mas aí eu pergunto, você quer comprar alguma coisa na moeda russa? Exatamente. Acho que não, eu não ia querer. Ah, não, mas ela está valendo em relação ao outro. Ela está valendo, mas o que é aquilo ali? O que tem por trás daquela moeda? Qual a história daquele lugar? Hoje, economicamente, onde ele está envolvido? Quantos países estão querendo, meu, estrangular aquela economia, estrangular aquele líder, derrubar aquele lugar, né? Bom, é óbvio que não me parece uma boa aposta. Então, assim, alguns países estão fazendo isso, estão aceitando, mas não me parece um bom investimento. Isso mostra que, então, se as pessoas não querem comprar aquilo ali ou não querem ter aquela moeda de reserva, que não é um lugar confiável.